Estamos de volta com o seu estilo de vida e agora nós vamos mudar um pouquinho o tema daqui do programa, agora nós vamos conversar sobre depressão pós-desemprego. Aconteceu alguma coisa, de repente você ficou desempregado ou por opção sua, por opção da empresa, enfim, na verdade a gente nunca fica desempregado por opção nossa, mas não sei, de repente decidiu trilhar um novo caminho e ainda não conseguiu outra oportunidade e aí você entrou em estado de depressão porque as coisas não deram tão certo assim ou porque você acredita que não deram tão certo assim. Então hoje a gente vai conversar sobre isso e de repente encontrar uma luz aí no fim do túnel pra você que acha que não há mais esperança. Pra conversar com a gente sobre isso, ninguém melhor do que a psicóloga Júzia Santos, que já tá aqui pronta pra responder todas as perguntas e hoje os telespectadores estão afiados, eles estão mandando perguntas mesmo. Obrigada pelo convite, Isabelle. E um tema que está em alta, infelizmente, atualmente, né? Então o que a gente pode dizer que é depressão pós-desemprego? Significa que a pessoa ficou muito triste ou que a pessoa, enfim, não tá conseguindo lidar com o fato de não ter mais um trabalho? Com o que a gente pode dizer que é isso? Exatamente. Você falou muito bem, não consegue lidar com o acontecimento, com o que ocorreu. Afinal, essa pessoa, ela passou a maior parte da sua vida em uma empresa, se dedicou, criou expectativas e, de repente, ela percebeu que ela era apenas um número, né? Isso abala psicologicamente e, claro, como todos os traumas, eles têm sequelas graves e uma delas é a depressão. Nós temos hoje um cenário negativo, né? O desemprego, ele, infelizmente, é uma característica forte no Brasil, não só Manaus. E nós temos percebido as pessoas muito tristes por falta de perspectivas futuras, né? Esse indivíduo, ele trabalhou sempre fazendo a mesma coisa. De repente, ele perde esse emprego, ele perde também a sua identidade, afeta a sua autoestima, ele não consegue se ver fazendo outra coisa, tá? E eu quero dizer que você pode, sim, fazer outra coisa, você pode se aperfeiçoar em outra área, você pode descobrir novos talentos que estão aí, escondidos em você. O fato de você realmente ter perdido o emprego, é importante a gente respeitar esse luto, né? Porque é um luto, é uma perda. Esse tempo de duração desse luto, ele varia muito de pessoa para pessoa, né? E o mais interessante é que os jovens hoje, eles conseguem lidar mais com isso do que as pessoas mais velhas, né? Porque as pessoas mais velhas, elas têm essa fidelidade de estar na empresa, de se dedicar realmente. Os jovens hoje, eles querem desafios diários. Não deu aqui, eu já parto para uma outra atividade. Tem jovens aí que estão fazendo três faculdades e ainda dizem que ainda não é a que realmente querem, né? Então, é muito importante a família, nesse momento, dar apoio a esse indivíduo. O papel da família é fundamental, tá? Essa pessoa, ela precisa de apoio e se ela se isolar, não querer exatamente participar de alguns eventos, respeite esse momento. Não é frescura, não é chantagem emocional, é realmente um problema que precisa ser olhado com carinho. Essa pessoa, ela precisa ser acolhida. Dilsa, em relação às pessoas que terminam a faculdade, que traçam todo o caminho, mesmo sendo jovem, né? Traçou todo o caminho ali da graduação e tudo mais, conseguiu se formar. Algumas pessoas, inclusive, conseguem se formar com dificuldade, né? Porque faculdade não é fácil para ninguém, né, gente? Não é fácil para ninguém por aí. Então, a gente vai lá com muitas dificuldades de estudo e tudo mais e com um futuro, uma perspectiva de um futuro maravilhosa. Porque, enfim, a gente estuda visando, né, uma esperança aí de ter um futuro super elaborado. Que a gente vai preparando, que a gente vai criando na nossa mente e até estudando durante todo o período da faculdade. E aí, depois que você saiu, você não consegue um emprego. Muita gente não consegue um emprego, principalmente na área que desejava, né? Para a área que você estudou. Então, por exemplo, muitas pessoas estudam, não sei, engenharia e conseguem um emprego de vendedor dentro do shopping. E, no caso, essas pessoas que estão trabalhando, mas não estão trabalhando naquilo que querem. Que, de certa forma, são desempregadas da área que sempre almejaram. Também podem estar em depressão? Olha, na realidade, eu sou contra a pessoa estar fazendo uma faculdade. Creio que você precisa, sim, saber qual profissão seguir, qual carreira seguir. Porque a faculdade, como você mesmo disse, ela toma muito tempo, né? E é uma dedicação que não é fácil. E, de repente, você está ali com o diploma na mão e diz, não é isso que eu quero? Opa, tem alguma coisa errada. E, se você faz uma área de humanas e vai para vendas, ainda você consegue administrar um pouco. Porque tem pessoas que não têm habilidade em lidar com o público. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, você não pode ser apagador de incêndio. Você tem que ser um profissional. Você tem que se dedicar ao que realmente você tem paixão. Porque isso, sim, futuramente vai te frustrar, vai te deixar deprimido, sim. Vai contribuir para você ficar de mau humor, irritado. Se for para trabalhar com pessoas, imagina, uma pessoa que está de mau humor, tem uma... se irrita com qualquer coisa. Ela não tem realmente habilidade para lidar com o público, né? Então, é importante você procurar um profissional, um psicólogo, fazer um teste de orientação vocacional, que é muito importante isso. E ele também vai te dar umas orientações sobre carreira, sobre mercado de trabalho. É importante você se conhecer. Se você está nesse dilema, nessa dúvida, procure um profissional, faça um teste de orientação vocacional, que vai te dar um norte. Não que você tenha que fazer exatamente o que o teste deu, tá? Mas ele vai te dar, olha, suas habilidades, seus aptidões, elas estão favoráveis em X área, tá? É importante essa orientação. Quando eu falo apagador de incêndio, Ah, eu vou trabalhar porque eu preciso de dinheiro, tá? Você pode fazer outras coisas. É que você tenha afinidade. Você, com certeza, não tem habilidade só em uma situação. Muitas vezes, tem pessoas que gostam de criar, fazer bijuterias, trabalhar com artes, manuais. Existem inúmeros fatores aí que podem contribuir para uma renda. Isso é muito interessante porque tem gente que não se permite essa diversidade de opção, né? Exatamente. Como se, ah, não, eu entrei na faculdade e a faculdade que eu faço é essa. Então, para o resto da vida, eu só vou poder me envolver em coisas que estejam relacionadas a essa faculdade. Na realidade, não é bem assim, como você disse. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com humanas e que faz alguma coisa parecida com isso, que estuda alguma coisa relacionada a isso, com certeza tem algo a acrescentar em outras áreas também, justamente por causa dessa proximidade. Exatamente. Interessante também, voltando à questão da pessoa que está desempregada, ela acha que vai fazer apenas o que ela fez a vida inteira. E não é. Muitas vezes, esse desemprego, ele desperta algo que está ali guardado, que aquela pessoa não imaginava ter aquela habilidade. Então, esse momento de reflexão... De recriar, né? De realmente saber do que eu sou capaz. Agora, gente, importante uma dica, assim, que eu costumo dar muito no consultório também. Não fique ali, acomodado, esperando o tempo passar. Você vai vivenciar essa perda, você vai vivenciar esse momento que é importante, você tem direito a isso, mas é importante você correr atrás dos seus objetivos, aperfeiçoamento, faz cursos, comece a criar o seu grupo de network, né? Porque as pessoas, elas estão trabalhando aqui, elas se isolam naquele mundo só do trabalho e elas esquecem dos seus contatos, que são importantes nesse momento, né? Faça seus contatos, faça novos contatos. Os cursos profissionalizantes, eles são ótimos para a gente criar o nosso novo network. Hoje em dia, a comunicação, através das redes sociais, elas estão, assim, bombando, principalmente no processo de recrutamento e seleção. Então, é importante, você levanta daí, para de ficar triste, chorando essas mágoas, isso não vai te levar a nada. Vai em busca dos seus objetivos, você é capaz. Se, em um momento, aquela empresa, ela não te deu o valor que você achava merecer, com certeza existe um lugar para você aí. Então, não fique aí deprimida. A depressão, gente, ela traz muitos problemas, é uma doença silenciosa e pode, infelizmente, matar. Nós vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, mas daqui a pouco a gente está de volta. Você pode continuar, porque o intervalo é bem rapidinho, a gente volta já. Envia também as suas participações através do nosso WhatsApp. Obrigado. 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 Obrigado.